Um dos produtos mais pedidos por vocês nos últimos tempos aqui nesse canal é pra que eu fale sobre o Serum Facial de Rosa Mosqueta da Max Love e esse dia chegou! Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce e já começa esse vídeo te dizendo que sim esses produtos da Max Love são extremamente polêmicos porque eles são, gente, baratinhos, que tem eficiência, eficácia então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que tu vai tirar aí as tuas próprias considerações, conclusões com relação a esse produto vale a pena assistir o vídeo e também já quero começar aqui no vídeo, no início do vídeo te dizendo que se tu gosta desse tipo de conteúdo por aqui de baratinhos, enfim lembra de deixar o teu like registrado já te convido também a tu te inscrever no canal ativar o sininho de notificações e bora ficar comigo lá no Instagram também deixo aqui na tela pra ti, pra que tu possas me seguir por lá também o serum facial da Max Love, já vamos aqui pro zoom ele vem nessa caixinha aqui de cartolina que é uma graça esse produto esse produto já tem algum tempo que eu estou utilizando ele eu não sei exatamente agora dizer pra vocês quanto tempo mas já faz algum tempinho que eu tô testando esse produto mas digo pra vocês gosto muito dele acho que é um produto aí que vale a pena ser testado e esse produto, ele tem assim, ó, gente esse contador a embalagem, né, o frasco dele é de vidro e agora eu vou mostrar pra vocês a textura porque eu ri aqui porque eu me lembrei do preço dele, né mas eu já te conto com relação ao preço dele e ele tem, ó, uma textura serum gel deixa eu aplicar aqui bem de pertinho ele tem uma coloração rosinha ali no frasco, né mas na pele ele fica totalmente transparente então vamos passar, né, pro mais interessante de tudo que é, gente, o valor desse produto R$11,99 lá no site da Max Love eu paguei por ele aqui na minha cidade já falei pra vocês, né, que aqui tudo é muito mais caro eu paguei por ele R$25 deixa eu colocar até aqui no zoom, ó pra que vocês possam ver mas eu consultei lá o site da Max Love está por R$11,99 ou seja, R$12 contém 30ml de produto ele tem, gente, o registro da Anvisa dele é de grau 1 então é diferente da vitamina C da Max Love que eu ainda falei pra vocês que eu achei, assim, gente maravilhoso o fato dela ser de grau 2 porque ela realmente passou por estudos por pesquisas e já este serum aqui da Max Love não tem esse tipo de coisa, tá não tem pesquisas, enfim isso significa o seguinte, gente o grau 1 significa que ele é um produto pra rosto sem finalidade específica é só vocês consultarem o site da Anvisa que vocês conseguem ali através do registro do produto, tá eu vou dizer direitinho pra vocês aqui através do processo da Anvisa do produto que tem aqui na embalagem, ó pra quem quiser printar é este número aqui, tá esse número grande aqui vocês podem ir lá no site da Anvisa e consultar que vocês veem tudo ali sobre o produto acho bem interessante, assim pra que a gente saiba, né o que a gente está utilizando na nossa pele então ele é um produto pro rosto sem finalidade específica ele tem então frasco de vidro cartucho de cartolina externo como eu falei pra vocês e a finalidade dele, gente já dito pela própria Max Love é promover a hidratação e a regeneração da pele além de exercer um efeito anti-inflamatório e antioxidante a estrela desse sérum facial é a rosa mosqueta, né o óleo de rosa mosqueta ele contém sim óleo de rosa mosqueta na composição e eu já vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre isso mas já quero começar sim pelo topo aqui da nossa composição, né da composição desse sérum que é o seguinte ele vem propileno glicol e glicerina que promovem a hidratação na pele aí sim vem o óleo de rosa mosqueta que contém alto poder cicatrizante combate o envelhecimento precoce ameniza rugas e linhas de expressão melhora o aspecto das peles acneicas remove manchas do sol manchas de acne e vocês sabem que aqui nesse canal a gente vive falando sobre o óleo de rosa mosqueta e inclusive eu vi pra venda o óleo de rosa mosqueta da Max Love porque esse produto aqui gente, lembrando ele é um sérum de rosa mosqueta ele não é o óleo de rosa mosqueta deixa eu colocar aqui novamente pra que vocês não confundam o produto inclusive eu vi isso quando eu fui comprar um outro produto que vocês me pediram e teremos logo logo em seguida né um outro vídeo sobre um sérum da Max Love mas eu fui comprar e achei então já deixa aqui pra mim nos comentários se vocês quiserem esse vídeo do óleo então vamos lá gente voltando aqui contém então o óleo de rosa mosqueta que eu já falei pra vocês todas as propriedades dele que são sensacionais gente ele realmente é maravilhoso esse óleo e contém aqui dentro desse sérum ele contém também extrato de chá verde na composição que ele é um excelente antioxidante e gente eu já adquiri o sérum de chá verde da Max Love que vocês tanto me pediram então já deixem aqui pra mim nos comentários se vocês querem ver um vídeo falando somente sobre aquele sérum ali bom ele além de ser um excelente antioxidante o extrato de chá verde ele também é anti-inflamatório ajuda a combater os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce melhora a defesa da pele contra os raios ultravioletas tipo B diminuindo os riscos do câncer de pele que eu achei fantástico saber sobre isso ele é adstringente promovendo a limpeza e equilíbrio da pele ele é perfeito pra peles oleosas e acneicas então o extrato de chá verde gente auxilia muito pra quem tem peles oleosas e acneicas eu acho que vale então um vídeo também do sérum de chá verde deixem pra mim nos comentários o extrato então além do de chá verde nós temos extrato de chá verde de camomila de pepino de alecrim de algas marinhas dentro desse sérum de rosa mosquita então assim eu achei sensacional gente ele é um ele é um sérum muito completo com vários ativos com vários extratos então realmente são ativos que trazem muita hidratação pra pele esses extratos todos juntos eles promovem ação emoliente cicatrizante anti-inflamatória e hidratante da pele o colágeno também contém neste sérum de rosa mosqueta e ele vai ajudar de que maneira na hidratação da nossa pele suavizando a pele e ainda temos gente o ácido hialurônico isso tudo por 11 reais e 99 centavos tá ainda temos o ácido hialurônico de alto peso molecular eu vou dizer pra vocês que é o sódio hialuronate ou hialuronate enfim eu sempre insisto em dizer isso que traz mais hidratação de forma mais superficial pra pele ele vai simplesmente hidratar a nossa pele externamente impedindo que a pele perca água a fragrância desse sérum de rosa mosqueta é uma fragrância mais adocicada e assim gente a minha opinião vocês vão ouvir no final do vídeo com relação a esse sérum então a gente passa pra aplicação dele então vamos pra aplicação desse sérum facial de rosa mosqueta da Max Love gente isso aqui assim ó é um produto muito gostoso já vou tacando ele aqui no rosto pra te mostrar ele tem essa textura gel que tu já deve ter visto ali no zoom e olha ele rende bastante tá na minha opinião assim é um produto que rende bastante tu aplicas aqui no teu rosto e tu vai realmente percebendo assim que vai tendo uma hidratação eu coloquei ali um risco ali né vocês viram um conta gotas cheio desse aqui e é um conta gotas pequeno então ele realmente é um produto muito fácil de espalhar já quero mostrar aqui que enquanto eu apliquei ele está totalmente seco na minha pele totalmente seco ele vai secar na tua pele então se tu tens uma pele oleosa e queres investir nesse produto tu vai gostar e muito desse produto vou aproveitar e vou aplicar aqui mais um pouquinho só pra que vocês possam ver bem ele lembrando gente eu sempre capricho tá produtos principalmente que tenham algum tipo de efeito clareador mesmo que seja mínimo eu sempre aproveito e coloco em maior proporção nas minhas manchinhas tá então assim ó coloquei duas vezes apliquei duas vezes na minha pele e olhem gente o quanto ele seca então ele é aquele produto realmente um sérum ele é um complemento né no caso ele vem antes da tua hidratação antes do teu hidratante então tu podes aí aplicar ele no passo antes da hidratação tanto durante o dia quanto durante a noite ele é um produto maravilhoso lembrando gente que o óleo de rosa mosqueta não é um óleo fotossensível então realmente ele vai se adaptar maravilhosamente bem pra tua pele e pra concluir aqui esse vídeo eu tenho que dizer pra vocês que esse sérum simplesmente ele tem um poder de hidratação maravilhoso pra pele e é realmente isso que lá no site da Max Love a gente encontra eu quero inclusive destacar aqui pra vocês o que que a própria Max Love cita né que é o seguinte gente que é pra promover hidratação regeneração da pele além de exercer um efeito anti-inflamatório e antioxidante eu acho que realmente esse sérum cumpre o que promete eu não tenho muito tempo de uso desse produto a gente pode testar muito mais até inclusive terminar esse frasquinho aqui eu acho que vale a pena vira e mexe assim termos um vídeo sobre esses produtos porque assim gente quem ainda não usou nenhum tipo de produto pra pele quem está começando no mundo da skin care eu acho que precisa sim ir incluindo produtos incríveis que sejam mais acessíveis né se tu não tiveres agora a condição de investir tá aqui um produto que é um sérum que vai trazer várias propriedades somente benefícios pra tua pele vai hidratar tua pele vai ser um complemento pro teu creme hidratante ai gente simplesmente assim ó eu amei tá tem tanto produto caro que a gente paga ai que não contém a metade do que contém aqui dentro desse cerno de rosa mosqueta já quero a tua opinião aqui nos comentários já me conta se tu gostaste desse vídeo se tu já utilizaste esse produto o que que tu achas se tu achas que eu devo continuar trazendo esses produtos aqui no canal porque realmente gente estou assim ó mega surpresa com relação a estes produtos da Max Love ele não é um produto que vai ser um tratamento anti sinais mas ele vai sim promover a hidratação então tu podes ter uma pele tanto jovem quanto mais madura e simplesmente vai promover essa hidratação enfim gente acho que eu já falei tudo pra vocês estou simplesmente encantada vou sim continuar utilizando os meus serums da Max Love porque eu estou assim impressionada de verdade e quero sim o teu comentário super sincero me conta tudo aqui nos comentários porque como eu disse pra vocês ele não promete assim grandes coisas mas eu achei incrível o fato dele promover a hidratação da nossa pele tem tantos produtos caros a gente vai lá investe e as vezes eles acabam até nem hidratando a pele se tu gostou desse vídeo lembra de deixar o teu like e é claro que se tu gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal de produtos baratinhos de serums da Max Love enfim de produtos assim que sejam realmente acessíveis pra gente conhecer saber um pouquinho mais já ajuda então o crescimento desse vídeo compartilhando envia pro whatsapp pra aquele amigo pra aquela amiga que também vai amar saber sobre esse serum de rosa mosqueta e você sabe né gente a rosa mosqueta tem um cantinho aqui especial no meu coração então já vim assim a vestida de rosa só em homenagem a nossa queridíssima rosa mosqueta se tu ainda não for inscrito aqui no canal lembra de te inscrever ativa o sininho de notificações e por hoje é isso um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo tchau 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 tchau